Tela quente, oferecimento Toshiba Quatro Cabeças, a evolução do seu videocassete. Veja logo mais no Jornal da Globo. O novo aumento dos combustíveis, anunciado em São Paulo um programa de defesa das pequenas e médias empresas. Cem mil pessoas fazem o maior protesto da história da Alemanha Oriental. Começa a contagem regressiva para o lançamento do ônibus espacial Atlantis, que vai levar a nave Galileu a Júpiter. Veja logo mais no Jornal da Globo. Toda boa notícia tem dois lados. De um lado, o cartão de crédito mais sofisticado do país. Do outro, o banco que dá atendimento exclusivo. Diners Club Unibanco. Agora seu poder é único. O sovieto. Chegou a sua hora. Soviet by Cosmos. Você que está sempre cuidando de sua família, não acha que é importante cuidar também do café da manhã? E então, Kellogg's Corn Flakes é gostoso e nutritivo. Cada floco é um grão de puro milho enriquecido com oito vitaminas e ferro. Experimente Kellogg's Corn Flakes com leite frio e açúcar. O café da manhã é muito importante para ser só café. Você está entrando para a realidade da mais completa e avançada linha de TVs. A Philips. Avance. Aparelhos diferentes por fora. Por dentro, a tecnologia Philips. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Philips. Luz. Câmera. Ação. Estreia esta semana a promoção de cozinhas e banheiros no Uemura Home Center. Pias, gabinetes, banheiras e louças em três pagamentos fixos e sem juros. Promoção de cozinhas e banheiros em Catars no Uemura Home Center. Toca pro Uemura. Se você procura economia, não fique no escuro. Economia você encontra numa empresa transparente e flexível. Côte Val, afacado e varejo. Ribeirão Preto. O Jacaré está sempre atento contra a gangue dos preços altos. Para que o céu! Liquidificador valita aberta por apenas 169. Rádio relógio sendo torcida por apenas 357. Grande estoque, fabricação própria. Quer direto? Só pode vender mais barato. Proteção contra os preços altos. Amavoz. O preço mais baixo do Brasil. Finalmente! Nossa Polônia está livre! Reconstruindo a economia. E você? Que sempre pode investir livremente no consórcio Santa Emília. Fica aí parado. Sabia que ele negocia democraticamente com você. E toma o seu partido. No consórcio Santa Emília, você pode até tirar o carro zero. Pagando prestação de moto. Ele é o papa da negociação. Entre para o consórcio Santa Emília. O único com solidariedade. Meu primeiro apartamento. Finalmente, um lugar só para mim. Já sei. Está achando apertado. Antiguinho. É. A liberdade tem o seu preço. Mas alguma coisa a gente tem em comum. Menos alcatrão, menos nicotina. Pri, questão de bom senso. Amanhã na TV Pirata. Uma seleção dos filmes mais famosos do cinema. O Morro dos Macacos Uibandes. Os Brutos Também Mamão. O Palácio do Espanto. Um Homem Chamado Baleia. Cidadão Cano. O Papo Furado. E a festa de entrega do Oscar. TV Pirata. Amanhã, depois de TEDA. E a festa de entrega do Oscar.